Alô galera do programa do Vaguinha Animal, não só o povo de entretenimento sertanejo, tem muito boleiro, muita gente apaixonada por futebol que nos assiste, como rodeia a música sertaneja. E hoje estamos aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, mais uma vez a convite da Mara, essa grande amiga, assessora, empresária, em nome do Seu Paulo, do Iaquinico, restaurante, o melhor restaurante de Três Lagoas em toda a região. E chega aqui e encontra quem, gente? Um grande, um grande ser humano, um grande homem, um grande baluarte, você que é do futebol, ou seja, é um jogador, gente, que simplesmente foi de todos os times. Quem não acompanhou aquela fase maravilhosa do São Caetano, aquela fase áurea do São Caetano, entre tantos jogadores, a fera aqui, Fabrício Carvalho, ele mesmo. Estava falando com ele aqui agora e quase foi para o nosso Verdão, para o Palmeiras, mas enfim, Deus sabe todos os caminhos. Fabrício, falar daquela sua época, foram 20 anos, duas décadas jogando bola, e jogando em altíssimo nível, diga-se de passagem. A gente gostava de ver, não só o seu empenho no campo, como jogador, como ser humano. Agora você já está, você chegou recentemente em Portugal, agora está pegando outro caminho lá do empresário, né, de parte de produções, essa coisa. Falar para nós, daquela época, para hoje, para todos os fãs do Fabrício Carvalho, como é que anda a sua vida? Trabalhando bastante, tentando fazer os contatos, as parcerias aí. É o início de um trabalho, né, eu sou um cara que poucos conhecem esse meu lado cultural, eu conheço muito da música, tem um pai que foi compositor, cantor, e morou no Rio de Janeiro bastante tempo e tudo mais, compondo músicas, né, para o carnaval, né, a minha tia também, então eu tenho na veia, está na veia, né, estou no sangue isso aí. Então estou trabalhando bastante, estou também engajado na Secretaria de Cultura da minha cidade. Bacana, Andradina. A prefeita aí de Andradina. Exatamente, a prefeita Tamico Inoi, né, o Jamil também, que fez um excelente trabalho, e ela está dando sequência agora. Então me chamaram, me convidaram para esse novo projeto, na verdade, dando sequência ao projeto do Jamil. Então estamos batalhando bastante lá, e no lado particular, trabalhando nessa parte de produção artística, eu tenho uma cantora sertaneja de MPB também, que é a Ana Brito, e tem a Bruna Maia e a Adriana, que assim, estão ainda, estão no início de um trabalho, de uma caminhada, mas com muita qualidade, estou com a Mayra agora tentando uma parceria aí, para ela poder, você também, me ajudar nesse sentido aí também, fazendo os contatos aí para poder inseri-las aí na área da música, para elas possam alçar voos aí. Então todos vocês que quiserem entrar em contato, como chegar até você, Fabrício, e através, claro, dos seus artistas também? Com certeza, deixar meu contato aqui, né, ao lado do meu escritório, do WhatsApp também, que é o código 018-99630-1949, né, me procure, pode ter certeza que vocês vão ser bem assessorados aí, o nosso trabalho está iniciando, mas iniciando com uma base firme e forte.